Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir pela Liga Nacional de Basquete uma vitória esta noite em casa. Deixo a Caxias com uma mão na vaga para os playoffs. A entrevista com o ginasta sojipano José Leodoro, que fala sobre sua experiência com a seleção brasileira e o bom resultado no torneio de Stuttgart. E mais, o judoca do União conquista a medalha de prata em torneio na Alemanha. Muito bem, bom dia! TVA Esportes de hoje entra em quadra com o Caxias Basquete. Uma vitória esta noite sobre o Unifacisa vai ser um grande passo para confirmar uma vaga nos playoffs do NBB. A partida inicia às 8 horas da noite no ginásio do SESI, em Caxias. O time da casa ocupa a 11ª colocação na tabela. A Unifacisa, da Paraíba, está uma posição à frente na tabela e tem duas vitórias a mais. No entanto, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa tem dois jogos a menos no campeonato. Com 11 vitórias e 16 derrotas, o Caxias Basquete vem de um resultado negativo em casa para a Franca, líder e único invicto da liga. No primeiro turno, a Unifacisa levou a melhor e venceu por 63 a 56 em Campina Grande. Agora aqui no TV Esportes, a gente está recebendo o Josué Eleodoro, atleta da Seleção Brasileira, de ginástica artística, atleta da Sujipa, e que conquistou recentemente a medalha de bronze no DTB Pokal Torneio realizado em Stuttgart, na Alemanha. Bom dia, Josué. Muito obrigado pela gentileza. E está aí, com todo orgulho, mostrando para a gente essa medalha. Meus parabéns, parabéns a todos nós aí para a gente ir. E que foi uma baita, uma baita conquista, né? E a primeira do ano, né, Josué? Obrigado e pela gentileza. Opa, Marcelo, tudo bem? Muito obrigado pelos elogios. E sim, olha, a expectativa estava alta por essa medalha, apesar da competição estar... ter sido, assim, de um nível muito forte, nível olímpico, nível mundial. Era um campeonato muito importante lá, essa DTB do Pokal, e conseguimos a medalha de bronze aí. Legal. Para o orgulho do Brasil aí, para o nosso mérito, né? Sem dúvida. Bom, é o primeiro... é o mundial, né? Vale pontos aí para essa caminhada, trajetória. Estamos um ano aí pré-olímpico, né? 2024 e Olimpíadas. E eu queria saber de ti, justamente, era a tua primeira competição internacional nesse ano. Se ela te deixava, te deixa, vamos dizer assim, ou te deixou um pouquinho mais... Como é que foi o teu trabalho mental, assim, justamente para ir na conquista, para a conquista desses pontos, que valem pontos aí para as Olimpíadas? E como é que foi o seu trabalho, esse trabalho... Então, é porque é necessário também um trabalho mental, né? Primeira Olimpíada, primeira competição do ano, e que vale pontos justamente para essa corrida olímpica. Caramba, eu... Por bastante tempo, fiquei muito eufórico, porque eu tinha na mente que essa competição era importante, como você falou, conta ponte para a minha carreira aí, ao longo das competições internacionais, como o Mundial, Olimpíada, Copa do Mundo, e eu tive que fazer um trabalho psicológico muito forte, juntamente com o meu técnico, o Vardan, somente agradecer ele por ter me incentivado bastante, apesar de eu ter voltado de uma lesão, no início que eu tinha feito uma cirurgia, e não estava muito confiante com as minhas séries de sol e salto, que justamente são as minhas mais fortes para contar pontos. Então, ele me incentivou, ele via meus treinos diariamente, ele disse que eu tinha condições de buscar o pódio junto com a equipe, e eu fui com isso na mente, com o que ele disse, eu confio 100% no trabalho dele, e dessa vez eu apostei meus créditos, confiei de novo nele, e o resultado veio. Sem dúvida. Bom, justamente, né, tu falasse do Vardan, Muvizizian, referência aí da modalidade, e realmente, esse trabalho, ele é uma referência, tem que trazer um equilíbrio, né, porque tem que ser um trabalho, claro, físico, né, os treinos físicos, mas o treino mental em momentos, ainda mais assim, que tu viesse de uma situação que era de lesão, né, enfim, esse é o principal, né, manter esse equilíbrio e fazer nessas competições é essencial, né. Sim, às vezes o atleta tá muito bem preparado fisicamente, mas se o psicológico tiver um pouco instável, assim, a competição toda, assim, já vai por água abaixo, e esse trabalho do técnico, da motivação do técnico é muito importante, porque a gente tá lá fazendo os elementos da ginástica, mas a gente não consegue se ver fazendo a ginástica, né, então, a gente já desce do aparelho, já olhando pro técnico, perguntando se foi bom o elemento, se a série foi boa, com poucos descontos, porque a gente tem toda uma consciência corporal ali na hora, mas tem uns detalhezinhos que a gente deixa passar, e aí nesse detalhezinho que o técnico, a atriação, às vezes se tiver alguma coisa ruim, o Vardan, ele tem uma visão muito boa dele chegar e falar o mínimo detalhe, assim, do que tá errado, a gente conseguir melhorar, fazer a melhor prova possível, e na expectativa do resultado, ele me ajuda bastante no preparo físico, ele também faz um trabalho de nutricionista pra mim, porque ele é um técnico completo, foi um grande ginasta, e com certeza tá sendo um ótimo técnico também. Ai, que maravilha. Só tenho a agradecer a ele e a toda a comissão. Pô, bacana, bacana, ótimas mãos aí. Bom, há quanto tempo tu já treinas na Sujipa? Aqui na Sujipa eu já fiz dois anos de carreira aqui. Dois anos, tu viesse do Flamengo, né? Isso, do Flamengo. Tenho dez anos de Flamengo, iniciei a minha carreira lá com seis anos, saí com os dezoito, e logo em seguida já vim pra Sujipa. Tive conquistas também lá no Flamengo, mas nenhuma internacional, todas nacionais. Tem campeonatos brasileiros, estaduais, nacionais. A gente conquistava sempre medalha no solo, no salto, e no cavalo, mas eu sou um atleta generalista, eu faço todos os aparelhos. E esse é um pré-requisito pra entrar dentro da seleção também. Ter todos os aparelhos completos. Não adianta ter só um ou dois, tem que ser todos. E aqui na Sujipa eu consegui aperfeiçoar todos. Então, o time já está, viu, botando o pé dentro das competições, e eu estou conseguindo mostrar o meu desempenho. Marque, maravilha. Bom, tu estava treinando até agora há pouco, né? A gente te tirou quase quase do treino, né? E como é que está justamente essa rotina? Esse ano, 2023, quais são as competições que estão aí previstas para esse ano, 2023? Justamente que valem pontos, tanto para essa corrida olímpica, ou até mesmo para integrar a seleção brasileira. O que dá para esperar aí para esse ano? Agora, a forte expectativa está para esse próximo campeonato, que vai ser o campeonato brasileiro lá em Aracaju. A gente já vai estar embarcando para lá no dia 10. E, assim, eu tenho expectativa de ganhar medalha em dois aparelhos. Sendo assim, o solo e o salto. Mas eu tenho demonstrado nos treinos, assim, um potencial para o cavalo também, que é um forte aparelho meu, que vão poder estar disputando medalha desse aparelho também. Mas tudo vai depender do dia bom. Se eu estiver num dia bom e fizer uma ótima competição, eu vou conseguir somar pontos até para entrar na seleção permanente, que são dois atletas que compõem a seleção permanente. E para próximas competições, sendo assim, Copas do Mundo. Tem um Pan-Americano marcado também. Esqueci a data, mas dá para acontecer. Mas os mundiais também. E o ano que vem é o ano olímpico. Eu quero estar 100% preparado e, se Deus quiser, eles podem me chamar para essa competição. É o meu sonho competir. Acho que de todo atleta, né? Participar de uma Olimpíada. Essa é a meta. Maravilha. E vai estar, vai estar. Josué Eleodoro, ginasta da Sujipa, da seleção brasileira. Mais uma vez aí, parabéns pela conquista. Essa é a medalha de bronze. No DTB Pokal, o torneio realizado em Stuttgart, na Alemanha. Josué, parabéns e obrigado, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, ontem, aqui no programa especial que celebrou os 49 anos da TVE, entre os convidados, dois nomes ligados ao esporte, e também ligados aqui ao TVE Esportes, né? É a Orataca, um dos grandes nomes e técnicos do atletismo brasileiro, e o Marcelo Ruschel, criador e responsável pelo projeto Wim Belendon. E a gente recupera agora aí trechos das entrevistas que fizemos com eles na Orla do Guaíba. Em primeiro lugar, parabenizando, né, esses quase 50, né? Que venham mais 50, mais 50, mais 50. O Wim Belendon, né, é jovem, 23 anos, vai completar 23 anos em outubro, né? E a gente faz, resumidamente, transformação social. A gente usa um esporte cativante, que é o tênis, né? Para atrair as crianças para dentro do projeto e fidelizar elas nas atividades que a gente se propõe a fazer, né? Que são atividades socioemocionais, culturais, pedagógicas e esportivas, né? Dentro de uma metodologia própria, para que eles não sejam uns... A nossa intenção principal não é transformar eles em grandes tenistas, e sim em bons cidadãos. Tem coisas parecidas nessa trajetória, né? Vocês também tiveram muitas dificuldades no caminho, o Wim Belendon também, incêndio, quase fechou várias vezes, né? Isso só nos fortaleceu. Mas o que a TVE tem no nome? Educação, que é o que a gente faz também, né? Então é importante para qualquer projeto social, para qualquer esporte amador, né? Tu ter visibilidade, né? As pessoas têm que conhecer outras opções de esporte ou projetos sociais, para entender que existem projetos sociais, sim, muito sérios, né? Que elas podem ajudar. A gente não pode depender só do poder público para poder manter um projeto social. Tem muitos problemas na nossa sociedade, e que a sociedade civil se une, né? Em ONGs, né? Para fazer alguma coisa. Que é o que a gente faz há 23 anos. Na verdade, o esporte, ele é uma grande ferramenta de transformação dos jovens, né? Através do esporte, nós podemos ter vários valores colocados neles. E, consequentemente, o alto rendimento é para poucos. Mas o esporte é para todos. Esses valores que são captados através da prática esportiva é o que nós veneramos, é o que nós procuramos. E, através disso, a TVE tem feito um papel maravilhoso. Por quê? Porque faz chegar no cidadão que, através do esporte, pode também fazer a transformação, né? Nem todos podem chegar a uma Olimpíada, mas todos podem colher os valores de uns Jogos Olímpicos. Para nós, isso é muito importante. E o que eu acho fantástico é que a TVE não discrimina, né? Não discrimina e nem chama os esportes chamados amadores de OE, outros esportes. Não, é um esporte igual a todos e todos têm o seu devido lugar, o seu devido valor. Isso, para nós, comemorar 49 anos na TVE, que continue dessa forma, sendo democrático em seu espaço e, principalmente, fazendo aquilo que o povo também quer ver. O povo também quer ver os demais esportes. E, defendendo a seleção brasileira, uma jovem e promissora judoca da União conquistou uma medalha de prata em torneio na Alemanha. A unionista Katia Alves conquistou a medalha de prata do Turinja Cup em Bad Blackenburg, na Alemanha. A atleta disputou três lutas e venceu duas. O torneio é importante para a conquista de pontos do ranking mundial. A expectativa agora é pela próxima convocação, que será para um estágio na França e também pelas lutas contra as asiáticas, experiência importante na preparação das brasileiras. As meninas da seleção brasileira sub-21 conquistaram cinco medalhas no torneio. A competição alemã é uma das mais tradicionais das categorias de base do judô mundial e, neste ano, contou com aproximadamente 390 atletas de 14 países. A sojipana Giovanna Falavena, na categoria até 63 quilos, não avançou na sua chave e ficou de fora da disputa por medalhas. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto